Olá, eu sou Renata Leal e hoje no Zoom a gente vai ver o Samsung Corby. Ele é a nova aposta da marca coreana como opção touchscreen. Ele quer atrair o público jovem. O aparelho, também conhecido como S3650, carrega a interface TouchWiz, característica dos celulares da Samsung. Ele tem boas funções multimídia, como o tocador de música e rádio FM. O fone é bom e não decepciona. A tela de 2,8 polegadas é sensível ao toque e o Corby tem uma câmera de 2 megapixels com detector de sorrisos. Ele tem um software proprietário e capacidade para usar widgets, especialmente para redes sociais como o Facebook e o Twitter. O celular não é 3G e nem tem Wi-Fi. Ele navega em Edge e GPRS, o que pode parecer um atraso. Mas é preciso pensar no público-alvo desse celular, que não quer gastar muito com a conta de telefone. Aqui na lateral fica a entrada proprietária da Samsung para carregador e fone de ouvido. Mais para cima está um botão para controlar o volume. Na outra lateral fica um botão especial para câmera e um botãozinho para travar o celular. Para a entrada de cartão microSD, é preciso retirar a tampa. O Corby já vem com um cartão de 1GB. Como outros atrativos, ele tem leitor de RSS, jogos e gravador de voz. Esse celular vem com duas capinhas coloridas, para você variar a cor do aparelho. Nós recebemos aqui no Infolab as opções em amarelo, mas há também outras no mercado, como o rosa. O Corby saiu do Infolab com nota de 7,5 de avaliação técnica e 7,2 de custo-benefício. Ele está nas lojas por cerca de R$ 550. Música 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 Legenda Adriana Zanotto